Essa daqui moçada é a 480 Gabina alta, olha o tanto de arrumação Laché de arrumação Nossa nova ferramenta de trabalho Aqui é ela, o painelzinho dela Aqui é a geladeira Geladeira Duas camas Lá em cima Bem alta aqui as arrumações Dela Tá vendo? É uma man 480 Gabina alta Aqui é a arrumação Ó a mesinha dela aqui na frente Tá bom? Só pra ter uma ideia Um abraço aí